Música Olá amigos do YouTube do Facebook, sejam bem-vindos a mais uma live stream de Battlelands Royale Desta vez pra gente terminar o passe aqui da nona temporada do game galera E terminei o passe bem antes da nona temporada acabar, o que é ótimo Porque daí eu vou ganhando moedas ali conforme eu completo missões diárias Isso tá ótimo nesses passes, desde a temporada passada tá muito legal de opar o passe Parabéns pro desenvolvedor, esse novo método de estrelinhas tá muito legal Porque dá a chance de todo mundo completar o passe Até aquelas pessoas que não jogam tão viciadas, que jogam todo dia Conseguem completar o passe numa boa, tá? Bom, como vocês podem ver aqui, até tenho já estrelinhas pra coletar aqui das missões de desafio diário Eu tô com o reforço estelar ativado, eu quero ver inclusive o que acontece O reforço estelar ativado quando terminar as estrelas Se eu vou ganhar o dobro de moedas, talvez Bom, e bem-vindos na live aqui no Face Lembrando, essa aqui é uma live que eu transmiti no Face Você que tá vendo no YouTube, tá vendo ela gravada Pra participar ao vivo das lives, vem pro Face do canal que tá aí embaixo na descrição Curte a página e cola aqui Não tem dia ou hora específica pras lives do Face acontecer Por exemplo, tô fazendo essa live numa terça-feira às 11 da manhã Então é, quando me sobra tempo eu faço live pra vocês aqui no Face, beleza? Bem-vindo aqui ó, o Jake Leônidas, o Matheus Ezendi, a Thelminha Napolitano Beijinho pra Thelminha aí, bem-vindos aqui na live meus queridos Ó, o Eric Duarte aí, ei Eric, beleza cara? Seja bem-vindo aqui também Eu avisei agorinha lá no Twitter que eu abri a live, né? Eu acordei agora há pouco, eu acordei com aquela vontade de já iniciar aqui uma live com vocês Bom, deixa eu de início, vou jogar com o nubizinho aqui Se bem que eu nem preciso jogar com o nubizinho, né? Eu já vou desbloquear a personagem lá, a última do passe Ó, a Thelminha compartilhou live no Face Obrigado Thelminha, tamo junto querida Vamos lá galera, vamos terminar de pau o passe Vamos resgatar aqui e... Olha lá, olha lá Tá lá, nível máximo atingido Ótimo, nível 30, né? Que é o nível máximo do passe Vamos lá Pegar aqui a recompensa Primeiramente temos essa caixona braba Vamos abrir ela aqui, viu que vai vir Ó o Matheus Ezendi compartilhou a live aí Valeu Matheus Ezendi, é nóis cara Ah cara, só isso aqui que eles tem que corrigir Olha a sacanagem, velho Fica vindo cartas pra personagem que eu já tenho no máximo, velho Isso aí, nossa Isso aí é ridículo, cara Eles tem que corrigir isso Bom, temos aqui, ó Essa aqui, nós já tenho também as quantidades que eu preciso pra ocupar no máximo Isso aqui também Isso aqui, nossa Eu já tô com mais de 100 Nossa, cara Não tinha Não podia acontecer isso, né? Ó, essa aqui bacana Bacana Biscoitão, legal Posso ocupar o biscoitão Temos o astronauta ali Ok, cara Quantos personagens ali, ó Três Que eu já upei no máximo E mais Mais uns Quatro ali Que eu já tenho carta pra ocupar no máximo Esse que é zoado E vamos lá desbloquear a personagem aqui agora Eita lá Eu já vou Equipar os itens nela E aí a gente vai jogar com ela, tá? Oi João Guilherme Torres Seja bem-vindo também, meu querido Bom, olha só Hum, não dobra, cara As moedas Então o reforço estelar Depois que você terminou o passe Não tem utilidade nenhuma Porque as moedas continuam sendo 100 Olha só Não dobra Que pena Podia dobrar, né? Podia dar 100 200 moedas no lugar de 100 Mas beleza Vamos lá Eu já tenho o biscoito, Eric Duarte Eu já tenho ele O que acontece é que agora eu posso upar ele, entendeu? Posso upar pro segundo nível Bom, eu tenho a missão em duo Alguma coisa que tem a ver com hospital Com enfermeira Vamos ver aqui Olha Item por item Tem muita coisa, né? Principalmente uns paraquedas aqui Bandeirinhas também Ah, tem primeiro socorro Ah, vai essa aqui, né? Vou olhar o resto Mas acho que vai essa aqui Deixa eu dar uma olhadinha no resto Mas acho que essa ali já era É a que combina mais E... É mesmo Essa ali é a que combina mais É em homenagem a Juliana Essa aqui Deixa eu ver as animações Animações O que poderia ser? Essa aqui acho que combina qualquer coisa, né? Não qualquer coisa, mas Tem várias aqui que combinam Legal essa aqui, olha Vamos ver Nem vem Essa aqui é legal também, olha Essa aqui é legal Porque tipo, ela não quer curar ninguém Ela vai ficar na dela Ficou bacana Ficou legal Deixa eu ver se tem outra aqui Que talvez combine No ritmo Na onda Cara, eu gostei dessa pra ela Deixa eu ver essa aprovada aqui Nah Curtindo o movimento Sabe a caixa que aquela uma lá Do nem vem Ficou a mais legal Essa aqui ficou legal Gostei Personagem muito fofinha, né? Gostei essa personagem Do fim da temporada aqui Fim do passe, né? E bandeira pra ela Vamos ver se tem alguma bandeira Que combine Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se tem alguma bandeirinha Que combina com a personagem Hum... Se eu deixar passar alguma aí Vocês me avisem Vamos lá Tem que ter, né? Alguma que combina com ela Ué? Não tem Não tem nenhuma que combina Radiação Radiação até um pouquinho Talvez, mas não sei Ahn... Caraca Não tem nenhuma que é Tipo, específico pra ela Que... Não tem O que eu coloco pra ela, galera? Na real Agora eu fiquei na dúvida Coraçãozinho Coraçãozinho Acho que fica legal Combina com ela, né? O coraçãozinho Ela tem vários detalhes vermelhos No uniforme dela e tal Acho que eu vou deixar O coraçãozinho, cara Do que tem ali Eu acho que é o que combina Ainda com ela um pouquinho Oi, Vinícius de Souza Seja bem-vindo à live Aqui no Face, querido Bom, vai ser assim, então Essa vai ser a combinação Pelo menos por enquanto Que eu vou usar com ela Mais tarde Quando sair mais itens Quer saber, eu mude alguma coisa, né? Vamos deixar o coraçãozinho, né? Com amor é bonitinho É verdade também Coloquei essa ali Acho que ficou bacana Deixa eu só puxar isso aqui pra cá Vamos lá, então Dar uma jogada, galera Vamos dar uma jogada aí Não tem ninguém online Então vou jogar em duo Aqui preenchido, tá? Nível máximo atingido Olha só Tem quantos dias pra acabar o passe? Agora ele não aparece? Não, é lá em cima, né? 41 dias Tão vendo ali embaixo, ó? 41 dias pra acabar o passe E eu já terminei ele Top, hein? Show de bola Gostei muito, cara Muito bom Porque agora eu vou ganhando moedas aqui Vamos lá Derrotar combatentes E tem que ser partidas Entrar em top 5 Em duo ali Semanal E aí diário Eu tento derrotar combatentes Beleza? Vamos lá, meus queridos Minhas queridas Vamos lá Uma preenchida aqui Já que não tem ninguém online Vamos nessa live de manhã, né? Muita gente tá na aula Essas horas, eu sei Mas vamos lá Oi, Lucas Augustinho Beleza? Seja bem-vindo ao live Eu sou o Kaique Ferreira Bem-vindos aí Cai no dojo Já que esse outro Quer cair no dojo ali também Vamos cair por ali Simbora E se vocês estiverem ouvindo Um barulhinho de chuva Sim, está chovendo aqui, tá? Mais um dia de chuva aqui Ontem também tava Tá brabo aqui o tempo Na minha cidade Olha que legal ela aqui, cara Forçadagem, ó Deixa eu pegar o escudo Não vou vacilar Que entrou o inimigo ali dentro Depois de pegar o escudo Eu vou pegar a A Famas aqui Que é o caso da Famas Tá lá Tô de Famas, rapaziada E é isso aí, galera Essa temporada O passe tá da hora Gostei O método de upar o passe Tá muito legal Porque como eu falei pra vocês Até aquelas pessoas Que não são viciadas No Battlelands Mas jogam consideravelmente Conseguem terminar o passe Numa boa Então não fique desesperado Se ainda não terminou o passe Vai numa boa Cara, dá pra você upar Um nível por dia Tranquilo Se você completar Todas as missões Ou mais ainda Dá pra upar Super tranquilo Um nível a cada dois dias Um nível a cada dois dias Cara, qualquer um upa É tipo muito fácil Você upar um nível A cada dois dias Com a quantidade de estrelinhas Que dá pra ganhar e tal Nossa, esse aqui me deu nojo Cara, que vontade de pegar ele Correndo Cara, eu não sei porquê Mas carinha que corre Com arminha nas costas Me dá uma agonia Ah não Ah não Toma meu parceirinho Ah não, aquele lá não Olá Beleza Melhor SMG do que nada Comecei já tenso O negócio aqui Deixa eu pegar A carca É melhor ainda Vamos lá Preciso de uma vidinha Pra variar A dupla preenchida Já morreu Normal, né Padrão Sempre assim Preenchido sempre morre logo Não faz nada Batata Sempre assim Não cai junto Opa Volta aqui parceirinho Aqui eu vou vazar Porque aquele ali Que tá ali embaixo É player É aquele outro Que tava dando carminha Nas costas antes Vai vazar Cadê vida aí Tem um Maruinzinho Mosquitinho Desgraçado Aqui mexendo com a ciência Ótimo Ótimo Opa O que que tá girando Meu barzerinho Sai daqui Rapaz Sai daqui Meu parceiro Cadê o cara Tá me seguindo Ah os dois Focando em mim Vai tomar no cu Desgraçado Otário Do caralho Nojo Todo mundo tem que Focar em mim Já fico puto Aqui já Todo mundo tem que Focar em mim Todo dia é isso Eu passando Não Os dois Não tretam Tem que focar em mim É Tem que ser assim É de estressar Cara Ó o Vitor Hugo Tá online aí Vamos chamar ele Opa Vamos jogar junto Tem que focar em mim Né cara É incrível É Incredible Vamos lá Tem que derrotar Mais sete combatentes Aqui em duas Mas é uma livezinha Hoje não muito longa Tá galera Um pouco mais de meia hora Só pra Pra gente completar A missãozinha diária Ali Dar uma jogada Com a personagem Curtir aqui Esse fim de passe Vou cair aqui Na ilha Faz tempo que eu não caio E aí João Marcelo Seja bem-vindo Na live meu querido Beleza E lembrando você Que tá vendo aí no Youtube Não esquece de deixar seu joinha Não esquece de compartilhar E principalmente Não esquece de acompanhar A página do canal No Facebook Que tá aí na descrição Beleza Cara 204 de munição Pra use Não é grande coisa Gasta isso rapidinho E aí Vitão Beleza Vamos lá Deixa eu trocar de arma Porque a use A use Ela até é legalzinha Mas a munição Acaba assim Você estralou o dedo Acabou a munição Ó o Victor Hugo Já eliminou um aí Mandando bem Já Boa Por isso que é bom Jogar com alguém junto Do que preenchido Preenchido É Sempre uma desgraça Ou cai um batutinha Ou o cara Que as vezes é bom Mas não anda com você Não tá nem aí Ou cai um bote Não é complicado Então por isso que é sempre bom Tá jogando aí Oi Tucunaré Dourado Vem vindo aí Vamos lá Olha o Tucunaré Dourado Obrigado por compartilhar a live aí Cara É nóis Vamos que vamos Opa Alguém abriu aqui dentro Ah velho Vai tomar no Não Vai tomar na Jabiraca mesmo Eu vazei Vaza aí cara Não adianta Os caras tão tipo Um plozinho ali dentro Não adianta Tem que vazar ali Ai que ridículo Vai cair Victor Não faz isso Tem que vazar daí Ó parceiro Tem que vazar Ali Victor Pô Você viu que os caras Tavam cheio de item Tavam ali dentro Nossa que isso É equipe É bot Dá pra ver que era bot Pelo comportamento Vai tomando tirinho aí Meu parceirinho Pra se acordar Nossa É gente pra todo lado Eu sem vida Cara Finalmente vida Vamos ver aqui Quando você entra Num lugar E tá cheio de carinha Ali dentro Aquele complôzinho Você vaza Não tem jeito Os caras ainda estavam Tinha um Que parecia que tava de 12 Pelo tiro Então não tem jeito Oi Leonardo Ferreira Obrigado por compartilhar Live Cara Tamo junto Bem vindo aí Leonardo Ferreira Obrigado por compartilhar Live Antes de encerrar a live Eu vou fazer uma Personalizada E quem eu não tenho Adicionado como amigo Tem aquela oportunidade De ser adicionado Opa Agora a próxima live Acho que vai ser Chegando nos 10 mil troféus Que não falta muito Quase chegando Se bem que eu vi A desenvolvedora Falando que vai ter Alguma atualização Agora de meio de temporada Opa Eric Duarte Obrigado aí Por compartilhar a live Cara É nóis Opa O escudo e munição Dando sopa Deve ter sido um bot Que eliminou aqui O cara Pra não pegar isso Escudo e munição Ninguém recusa Pra ficar esperto Pra ficar Esperto Tá sem munição Nossa Coitado do bicho Coitado do bicho Beleza Cara Eu só não quero ficar Só eu Contra esses Babaquinhas ali Olha Eu não tenho nem Ai vai ser Vai ser Eu vou morrer Eu vou morrer pra tempestade Não vou não Não vou deixar ele me matar Não Morro pra tempestade Não deixa ele me matar Eu tenho coisinho 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 Ai Se lascar Tô brincando É que eu fico puto Quando eu morro Pra essas gente Oi João Guilherme Torres Obrigado por compartilhar a live Cara É nóis Tem mais alguém online Que eu tenha adicionado Não tem Vamos lá então Olha com o Vitor Hugo Já vou também Ganhando Os Os tokens Pra abrir a caixa Essa câmera Cara Do A70 Tipo Quando eu fazia live Com o Fazia nessa distância Jogando Com o Z2 Play Mas a câmera Parecia que tava assim Pegava bem Legal o ângulo Agora aqui O A70 Eu tô decepcionado Com o A70 Já falei pra vocês Hora as vezes Ele roda os jogos bem Mas tirando isso Tô numa decepção Com esse smartphone Que vocês não estão ligados De verdade Várias coisinhas Me incomodando Pra caramba Vai entrar no clérico Opa Vamos lá Isso Eu sou engraçadão Tá acabando a munição Da minha fama Mas quem que é Quem que é E é inscrito Pela giradinha Né Vai Tá acabando a munição Da fama Mas é Ah Engraçado você Engraçadão Aí ó Quem que é O Eric Ah Eric Eu tenho essa espinha Não sabia Tá tomando O Eric Tomou Tá lá O Eric Tomando Grande Forte abraço Pra você Opa Deixa eu pegar Aqui essa Carzinha Toda é CMG CMG é a tira Ervilha Não dá pra fazer Nada Nesse CMG CMG é melhor Você sair no suco Do que com CMG Em muitos casos Opa Mensagem do que A CMS Operadora Já Só sabe Encher a paciência Tem todas As skins Raras E três lendárias Eric Boa E eu Tô com quase Todas as skins Mesmo Do jogo Falta bem poucas Bem pouquinhas Vai tomando Vai tomando Vai tomar Suquinho Agora Muito obrigado Muito obrigado Vai tomando Meu parceirinho Se eu vejo Com a arminha Nas costas Já me dá Uma agonia Não sei se também Tem agonia De quem anda Com a arminha Nas costas Vai tomar Vai tomar no zóio Marcelo Ah Marcelo Vai atirar Mal assim Na PQP Opa Ah não Ah não Ah não Ah quem que é Ah é os dois Retardadinhos de antes É os dois Retardadinhos de antes Por favor Elimina esse cara Por favor gente O de laranjinha ali Por favor Foca nele Boa 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 Posso perder Que eu ainda nem ligo mais Perder para os memes De antes Não rolava não Aí já não dá Aí já é questão De passar raiva demais Quero nem saber Se eu perder aqui agora Pelo menos não é Para aqueles dois ali E meu parceirinho Tudo bom Vai tomar comprimido Na casa do caçamba Tomar o comprimido Que agora já está Nas tretas finais Boa Derrotei combatentes Boa 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 vamos lá né, é o que tem pra hoje pra esse fim de partida, vamos pegar a pacificadora então eu não sei pra quem, mas eu tenho agonia quando eu ser eliminado por alguém que é de clã que é de clãzinho quando o jogo tiver clã de verdade interna no jogo tipo uma opção de criar clã pra valer não só qualquer um coloca a tag eu vou criar clã do canal, aí vai ser os outros vão passar raiva e vai ser eliminado pela galera do clã do canal e tá lá, vitória aí, é nóis Vitoru bacana o que você faz aquela cara quando os caras de clã te matam? não sei, eu tenho raiva não sei porquê, eu não sei não tenho nada contra, cada um cria seu clã fala o que quiser, mas não sei, eu tenho raiva os caras de clãzinho porque eu morro tanto pra eles olha, eles acompanham o canal porque mandaram solicitação me dá agonia, cara morrer com a cara de clã com aquela tagzinha não sei, eu acho alguma coisa pra me irritar sei lá ó, cheguei mais uma meta de troféus aqui 800... 250... 8.250 beleza, ó, chegando na reta final dos troféus também vou colocar esse aqui pra abrir bacana vamos vim aqui e resgatar ó, ótimo agora, vamos ver eu tenho a solo tem as duas ali também ah, massa acho que vou fazer aquela personalizada pra gente encerrar beleza, galerinha? vou fazer aquela personalizada pra gente encerrar vamos lá só pra dar aquela encerrada quem ganhar aqui se eu não tiver ainda adicionado como amigo vai ficar como amigo beleza? BLCP essa é a tag pra vocês entrarem aí participem aí, galera entrem BLCP vamos lá colocar o outro jogadores que tem pouca gente na live então acho que poucas pessoas vão entrar BLCP sim, a livezinha hoje é mais curta só pra gente terminar o passe dar uma jogadinha ali completar as missões diárias tá faltando BLCP, galerinha entrem aí lembra lá você que tá vendo no YouTube você podia participar aqui e jogar comigo ter oportunidade de se adicionar como amigo vem pro face do canal que tá aí na descrição que é onde eu faço as lives de Battlelands beleza? já entraram aí? BLCP dá pra colocar 4 jogadores? então vamos lá em 4 aqui vamos lá em 4 aqui quem ganhar fica adicionado como amigo na verdade só o Eric que eu não tenho como amigo né, Eric? tenta ganhar essa aí, Eric olha, tá lá tenta ganhar essa aí se você ganhar eu te adiciono já como amigo vamos ver vou cair aqui vou cair aqui simbora opa já caí em cima da arminha boa opa 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 show de bola tá faltando agora uns escudos hein pra ficar legal só faltam os escudinhos cara eu tenho que começar a jogar assim vocês podem me ver a minha cara direita senão vocês ficam assim com a cara aqui na tela né e câmera da 70 não, eu já procurei as configurações tudo não tem como mexer nisso cara eles só tiram o zoom só usa assim tipo dar um zoom wide só no aplicativo nativo de câmera não tem como mexer de outro jeito cara e eu fucei viu as configurações não tem não tem olhei bastante não encontrei em lugar nenhum usei todas as configurações usei a barrinha de pesquisa das configurações pra ver opções de câmera nada de nada meus queridos opa opa munição de fora que maravilha deixa eu tomar aqui vai tomando vai minha querida tá lá agora tomo esse aqui ótimo maravilha opa ae rapaz tá ficando legal o negócio agora tá ficando interessante mas tem alguma coisa aqui dentro ah nem podia ter né tá os quatro vivos ainda hein vamos ver quem ganha essa será que eu ganho? tomara porque eu tô bem equipado aqui hein opa passou alguém ali quem que é ali ó passou alguém de estrade ali de astride vamos lá passou uma anjinha ali tá ficando apertado como diria o Mano Xtreme vamos lá vamos terminar a live com uma meia horinha né já é 28 minutos de live aí até eu encerrar tudo e terminar essa partida aqui vai dar uma meia horinha de live que é mais ou menos o que eu queria fazer mesmo não queria fazer uma live muito longa hoje aqui foi onde eu abri antes né vamos ficar por aqui um pouquinho vamos lá por enquanto todo mundo vivo ainda hein por enquanto tranquilo será que eu fico com essa ou pego a a douradinha ali cara não mas eu acho que vou ficar com ela fica com ela aqui pelo menos é média distância eu pego os outros até um pouco longo alguém vai ali ninguém vai ali todo mundo com medo ali opa é nóis vamos lá silêncio aqui né os quatro vivos agora vai começar a dar bagunça agora vai ficar pequeno aqui vai começar a dar bagunça certeza olha o tamanho da safe agora agora a galera começa a se encontrar deve ter alguém ou aqui dentro ou ali na moita mas é impossível que não tenha ó começou começou cadê a galera linha pra cá linha pra cá eita nóis agora se encontra hein caraca ninguém se eliminou ainda caraca caraca olha lá opa agora sim começou a bagunça tem alguém aqui dentro né tem um bastante escudo parceirinho tá ferrado tá ferrado tá ferrado tá ferrado beleza galera beleza galera bom então essa foi a nossa live aqui de Battlelands Royale pra gente terminar o passe cheguei no nível máximo aqui desbloqueei a personagemzinha nova aqui né como é que é o nome dela mesmo deixa eu dar uma olhada aqui ó a Florence nossa lindíssima enfermeira aqui se gostou não esquece de joinha não esquece de compartilhar me siga no face do canal curta a página que tá aí na descrição você que tá vendo no YouTube obrigado quem participou da live aqui ó um abração quem tá no final aqui ó pro João Guilherme Torres um abração pro Leonardo Ferreira um abração também pro Eric Duarte um abraço aí ó um abraço pro Tijolo pro Vitor Hugo que também tava online aqui participaram até o Minha Napolitano um beijão até o Minha bom almoço boa tarde pra você Kaique Ferreira um abraço Caicão é nóis Matheus Rezende um abraço aí pro Matheus tamo junto Matheusão é nóis beleza galera bom mas agora sim vou ficando por aqui eu espero que vocês curtirem dessa livezinha mais curta mais legal valeu Eric Duarte é nóis e até o próximo vídeo ou live aí no canal Marcelo Souza F seja no Face ou no YouTube porque tem nos dois lugares é nóis chegou a notificação no fim da live falou galera ah e não esqueça comenta aí em que nível você tá no passe você conseguiu terminar o passe não conseguiu terminar comenta aí que eu quero saber só quem assistiu até o finalzinho sabe disso aqui que eu perguntei comenta aí até onde você tá no passe terminou? que nível você terminou essa temporada? comenta se você estiver vendo nas temporadas seguintes também comenta terminou o passe ou não fala aí falou e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto